Transcrição e Legendas Pedro Negri A atual temporada não é diferente e o brasileiro mais uma vez vem sendo vinculado ao Real Madrid E segundo informações trazidas durante o programa El Chiringuito da emissora de TV espanhola Mega O desejo do camisa 10 seria de fato poder atuar pelo clube merengue a partir da próxima temporada Como prova para ilustrar a vontade do craque Neymar em vestir a camisa do merengue O programa afirmou que o próprio brasileiro enviou uma mensagem ao seu compatriota Marcelo Que desde 2007 atua no Santiago Bernabeu Afirmando seu desejo na mudança de Ares Além disso o programa também afirmou que o Real Madrid pode utilizar o Garrett Bale para tentar concretizar o negócio Fora dos planos do clube espanhol, o Gales poderia ser uma espécie de moeda de troca no negócio com o Neymar Chegando ao Bernabeu junto de uma quantia em dinheiro extra Recuperado da lesão que sofreu no quinto metataço do seu pé direito O Neymar já voltou à ativa no PSG Foram três partidas até aqui, sendo duas como titular, uma vitória, um empate e uma derrota Ainda um gol marcado na decisão da Copa da França contra o Rennes no último sábado, dia 27 de abril de 2019 Então como a gente falou, cada ano que se passa, cada temporada que se passa O Neymar tem o seu nome especulado em uma nova equipe E nos últimos tempos o Real Madrid foi a grande especulação de que o Neymar trocaria o PSG pelo Real Isso já vem se falando há muito tempo, muitos canais do Youtube como muitos canais de TV também Estão dando essa especulação de que o Neymar vai trocar o PSG pelo Real E isso está ficando cada vez mais forte, conforme passam as temporadas, isso vai ficando cada vez mais forte E essa nova treta que deu com o Neymar no último jogo da Copa da França Causou ainda muito mais polêmica Porque disseram que o Neymar estaria descontente no PSG Então ele teria feito aquele soco no torcedor por isso, porque ele está descontente no PSG E quer jogar no Real Madrid E nos últimos dias aí, conforme a gente viu na entrevista O Neymar teria mandado uma mensagem para o Marcelo Afirmando essa vontade de que ele teria em jogar pelo Clube Merengue O Real Madrid não está muito bem nas pernas Está indo um pouco mal nos campeonatos que ele disputou, não ganhou nada esse ano E foi uma das piores temporadas da história do Real Madrid Então, o Clube Merengue não quer que isso se repita na próxima temporada E já pretende fazer uma proposta astronômica pelo Neymar Já vem falando isso há algum tempo E também outros nomes vêm entrando em pauta na Cúpula do Real Caso do Mbappé, do Hazard, do Eriksen e outros jogadores Que podem estar pintando no Real Madrid na próxima temporada Só que o nome que se mais especula é o do Neymar, do brasileiro Neymar Que muito possivelmente trocará o PSG pelo Real Madrid na próxima temporada Esse time do Real Madrid Se se concretizar tudo isso, todas essas especulações que vem se tendo do Real Vai vir com um timaço no ano que vem, na próxima temporada Ainda este ano E vai ser muito difícil ganhar esse Real Madrid Se realmente todas essas negociações que estão por vir Se concretizarem Vamos ver nos próximos dias Qual que vai ser a atitude do Neymar Qual que vai ser a escolha que o Neymar vai fazer E a gente vai trazer aqui no canal pra vocês Em primeira mão Só que pra isso eu preciso que vocês se inscrevam no canal Pra ficar por dentro dessa e de outras informações do mundo do futebol O vídeo vai encerrando por aqui Deixa aquele like marotaço aqui no vídeo Se inscreve no canal se você for novo E é isso aí Um grande abraço a todos Fiquem com Deus